4 horas e 20 minutos, gente, do domingo Tô chegando aqui no Parque dos Lagos, aqui da minha cidade Vou caminhar durante uma hora E daí vou embora pra casa, que hoje eu fui escalada pra ir trabalhar, viu gente? Queria falar pra vocês uma coisa aqui, bem rapidamente Que já faz, desde o dia 1º de janeiro, né? Eu estou sem comer arroz E que eu já estou vendo diferença já Esse short aqui tava ficando apertado em mim, não tá ficando apertado mais E até um cinto, porque minha calça fica caindo demais, mas é porque ela é de elástico O cinto não tá ficando mais apertado e tava bem apertado já E não tá acontecendo mais isso, entendeu? Então é resultado que está dando certo, né? Arroz da barriga, gente E o motivo de eu ter parado de comer arroz é por causa disso mesmo Desde o dia 1º de janeiro eu não estou comendo arroz Certo? E daí também, pra eu não enjoar de frango Aí tem dia que eu faço estrogonofe de frango Teve um dia que eu fiz carne moída e teve um dia que eu fiz frango mesmo comum Ontem eu não quis nem comer, porque eu não estava com vontade, entendeu? Agora eu vou caminhar aqui durante uma hora Está dando certo Será que eu consigo chegar lá? Tá um mato aqui, gente Porque não para de chover Mas chuva é bom, né? Vou chegar lá Dá um medinho assim, medinho Tem um mato lá perto de casa, que pelo amor de Deus Aqui já tem bastante água Tem que ir olhando para o chão Aqui estava bem seco Vocês lembram, né? Está até bonito o verdinho, né, gente? Então tá, vou caminhar agora Tirei uma foto aqui Agora eu vou caminhar aqui durante uma hora, gente A rua estava até movimentada hoje As ruas, deu vindo para cá Mas acho que é porque era dia do Enem também Então tá, vou caminhar agora, gente Já é 5h14, gente Da tarde do domingo Já terminei aqui Essa aqui é a minha sexta volta Mas eu me confundi Não sei se é a sexta ou se é a sétima Porque eu acho que eu errei um Deve ser a sexta, eu tenho certeza Mas talvez pode ser a sétima Que eu errei Vou ver se eu acho os patinhos E vou mostrar para vocês E aí 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 Aqui é a Cif Que mudou para cá Essa daqui é a Avenida Brasília Estou na rua Debaixo do lago Que eu estava ali no lago Essa ervinha aqui é igual A que eu tenho lá em casa Olha o tamanho que ela fica Ela fica uma árvore mesmo Tá vendo? Só que a minha lá em casa O Vega já destruiu várias vezes Aqui, ó Igualzinha Tá vendo? Quem der a minha crescesse assim Tô chegando aqui no centro agora, gente E eu tenho que trabalhar hoje Vou chegar em casa Tomar um banho rápido Montar na bicicleta E já ir para o serviço Que eu fui escalado para eu ir hoje Mas hoje é domingo Hoje eu ganho extra Tá um movimento a cidade hoje Que eu tô até estranhando Nossa senhora Nunca dia de domingo Foi tão movimentado assim 5h37 do domingo Olha essa escola aqui De o Rio de Carvalho Tá em reforma, ó Chegando aqui no calçadão Só tô contornando E eu vou poder ir embora mesmo Nossa senhora Aqui agora é R$3,50 Meu Deus Nossa, chocado, hein? Meu Deus Calçadão Calçadão Claro que não tem Que nem a gente Hoje é dia de domingo Nossa R$3,50 Ali era R$2,50 Subiu R$1,00 Credo Nossa Acho caro R$3,50 agora Mudou a qualidade das coisas Que tem que ter Aumentado a qualidade Então Ai, eu critico mesmo Mas eu critico Ai, que mala linda Que linda essa mala Que tá em promoção, ó Ali tem aquelas luminárias R$210 Olha que os biquínis mais lindos Ai, que cor mais linda R$2,79 Que linda essas malas Olha essa branca Até a branca é linda, gente Ai, a preta Que linda Nossa, achei linda Nessa loja que é Life Style Acho que é É, ó Tem até umas plaquinhas Aqui, olha Que plaquinhas bonitinhas Nossa E eu super atrasado Pra ir pro serviço E aqui parada Filmando, gente Só eu mesma Ali tem a Ideal Eletrozema Que tem várias coisinhas De beber ali, ó Tranquinha Que agora vende até tanquinho Lavadora de 10kg R$690 Ou R$10,76 E R$99 Lava Max É a marca Eu nunca tinha visto Essa marca Olha lá o tanto de bolsa Ali dentro Vou mostrar Que lindas, né Tem pra menina Tem pra menina Nossa, olha essa aqui O tanto que ela brilha Aqui no Magazine Razine, gente Ai, que linda Aquela ali do peixe A da sereia Que linda E esse vestido Vá Verde Que lindo Estamos recebendo Com o Pix É aqui no Magazine Razine, gente Divide tudo isso Magazine Razine Quase em frente A Pernambucana Mas aqui no calçadão De Frutobo Minas Gerais De longe Eu vi essas mini Bolsinhas aqui Brilhando Que gracinha Aqui é pra bebezinhas Mesmo Que gracinha Deixa eu ver se eu consigo Ver o valor 3 de 25 e 63 69 e 90, gente Olha que gracinha Tô indo embora Pra casa, gente Chegar em casa E já tá na hora De ir pro serviço De novo Queria só Falar aqui uma coisinha Pra vocês Olha só Os homens E as pessoas No geral Já me encaram Na rua Antes de eu Colocar peito E antes de eu Tá toda transformada Então Isso é uma coisa Então isso é uma coisa Que eu já sou acostumada Com as pessoas Ficarem me encarando Homens e mulheres Todo mundo Fica me encarando Gente Isso é constante Na minha vida Certo? Então eu nem vou Estranhar Porque é normal Pra mim Olha eu Olha eu Super atrasada No domingo Ainda tô Aqui em cima Gente Olha quem Jocó com abacaxi Aqui Aqui É uma creche E esse foi Meu domingo Gente Aqui é um sítio Até hoje Às vezes Eu passo E mostro Pra vocês Que ele vai Até lá Do outro lado Tchau Então, vamos lá. E agora a bolinha entrou ali, hein? Que canseira, que canseira. Descansei aqui um pouquinho. Agora eu vou ali jogar de roupa que tá bom na hora de ir pro serviço. Estou morta de cansaço. Tô pronta, gente. Tô indo aqui pro meu serviço. Rapaz, já até me ligou já pra perguntar a coisa de lá já. Tô indo já. Olha só o meu livro da paz aqui. Até que enfim, foi pra frente. Então, até que verdinhos, né? Porque eu coloquei também aquele substrato aqui, né? O fertilizante, ó. Cheio de broto lá embaixo, tá vendo? Né? Então, é isso, gente. Curtam o vídeo pra mim e se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. E olha só, gente. Essa babosa aqui, ó. Essa espada de São Jorge, que esse trem aqui, ó. Nasceu da folha, viu? Então, você pode pegar a folha e plantar. Aqui o Vegas destruía bastante vezes. E eu fiz isso. Foi minha patroa que me deu essa dica. E ó, nasceu tudo, tá vendo? E essa aqui também, isso aqui é um boldo, ó. E aqui é a babosa que eu passo até no meu cabelo, gente. Tá até bonito, né? Tchau, tchau.